Nenhuma freguesia fica de fora. A Câmara Municipal de Famalicão começou esta segunda-feira, 19 de dezembro, a distribuir os cabazes de Natal às famílias carenciadas de todas as freguesias do concelho. No investimento de cerca de 95 mil euros para o município, o número de cabazes face ao ano anterior aumentou para 4.700, o que, de acordo com Mário Passos, reflete a capacidade do município em trabalhar a pobreza envergonhada. Nesta época em particular, a época de Natal, nós queremos criar condições de igualdade de oportunidades para todos e a ceia de Natal é um bom exemplo disso mesmo. Portanto, nós oferecemos, a Câmara Municipal oferece, por via das juntas de freguesia e outras instituições, para que estes cabazes cheguem àqueles que precisam. Por outro lado, acrescentar que tem havido uma linha de tendência para que não só as famílias muito carenciadas tenham acesso a estes e outros cabazes, mas também àqueles que têm algum tipo de carência. Portanto, se quiser dividir a carência numa escala, já não é só na escala de baixo, no mínimo. Ela começa a subir para entrar também numa outro tipo de agregados que também precisam de algo. E, portanto, nós também já estamos a chegar aí. A nossa rede social, que é composta por muitas instituições e pela Câmara Municipal, claro está, tem sabido trabalhar a chamada pobreza envergonhada, seja ela da natureza permanente ou pontual. Porque há muitas famílias que precisam, num dado momento, de um apoio, mas depois conseguem normalizar a sua vida. E, portanto, quer por via dos vicentinos, quer por via de outras instituições, quer por via das juntas de freguesia, tenha havido o sigilo necessário, por forma a que as famílias não sejam identificadas, caso não queiram. E, portanto, quero dar aqui essa tranquilidade às famílias que precisam de algo, que podem socorrer-se ou da junta de freguesia, dos vicentinos, das lojas sociais, do Serviço Social da Câmara Municipal, por forma a que sejam atendidas de forma sigilosa. Compostos por bacalhau, azeite e eletria, os cabazes são entregues às juntas de freguesia, que, posteriormente, se assim o entenderem, adicionam outros ingredientes e oferecem os cabazes às famílias carenciadas, que estão identificadas como tal. Este cabaz é mais pequenino, tivemos mais dificuldade porque não usámos outro cabaz. A este cabaz abrimos e colocámos mais nove bens essenciais, bolachas, leite, óleo, conservas, feijão, arroz e açúcar. Para a União de Freguesias de Famalicão e Calendário, seguiram 50 cabazes, para Vermunho foram 62. Não basta intervir só nas classes mais baixas, mas temos também que fazer algum tipo de prevenção e também dar um sinal. Ou seja, estes cabazes têm que ser encarados nos seus vários ámbitos. Não só a ajuda material em si, em que nós também, obviamente, depois também reforçamos com alguns bens e algumas lembranças para as pessoas, mas também no acompanhamento que nós fazemos às pessoas, às famílias carenciadas. Não só àquelas mais carenciadas, mas também a que, de alguma forma, precisam de apoio pontual ou mais sistemático. Mas também, depois, este acompanhamento e este sinal que nós damos às pessoas, que a Junta Freguesia e a Câmara Municipal estão preparadas para ajudar naquilo que foram as suas necessidades. Pessoas idosas, se calhar, em termos de faixas etárias, são aquelas que precisam mais, porque, efetivamente, as reformas são muito pequenas. As despesas com correntes de mercearia são cada vez mais elevadas. Portanto, essas famílias merecem especial atenção. E depois, também, famílias que, efetivamente, têm baixos ordenados e que têm crianças ao seu encargo. E, portanto, temos um cuidado também especial. Nós aproveitamos também para distribuir algum material escolar e brinquedos também para as crianças. Este é um cabaz que pretende reunir as condições mínimas para as famílias poderem realizar a sua ceia de Natal, tendo em consideração que, ao longo do ano, o município procede à entrega de cabazes de outros tipos.